E aí amigão, como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia comigo, cara. Hoje o vídeo é muito legal e é um vídeo que eu queria te pedir pra mandar pro seu tio, pro seu pai, pro sua mãe, pro seu avô. Não é porque eu quero visualizar isso não, pessoal, é porque sim, esse vídeo é muito importante. Nós estamos vivendo uma época de coronavírus, uma época de doenças à loucura, dengue, chikungunya, um monte de doenças aí, o sarampo agora voltou. Então, eu queria dar uma dica aí pra você sobre isso, tá? Primeira coisa, eu vou deixar dois artigos aqui embaixo pra você ler. Eu peguei no Google mesmo esses artigos. Enquanto a gente pode indicar artigo, eu vou indicando, né? No dia que tiver processo, eu tiro. Porque tudo agora o povo tá processando. Então, vamos ter cuidado nisso aí. Então, beleza, pessoal. Hoje eu vou mostrar pra vocês a importância do uso do álcool e como que você tem que usar o álcool, tá? Então, a gente vai estudar algumas coisas. Em um desses artigos que eu deixei pra você aí, ele fala uma coisa muito interessante. Então, ele diz que o álcool etílico e o isopropílico, ele possui atividades muito interessantes contra bactérias na forma vegetativa, né? Os vírus envelopados, por exemplo, ele sofre a ação do álcool. Então, se você quiser combater um vírus envelopado, você usa ali, então, o álcool, né? Pra combater esse vírus. Então, nós temos aí vírus causador da influência, hepatite B, hepatite C, vírus da sida, microbactérias, fungos, todos eles são combatidos por álcool. Alguma coisa que você não sabia é que existem vírus que não sofrem influência de álcool. Então, tem certos vírus que não adianta você passar álcool absoluto. O que é álcool absoluto? 100%. Não adianta. Ele não vai sofrer ação nenhuma. Quais são esses vírus, CP? Então, são os vírus não envelopados. São muito comuns os vírus da hepatite A, né? A hepatite B, não. A hepatite B, o álcool tem ação. Mas os vírus não envelopados da hepatite A e retrovírus, né? O que é retrovírus? Alguns tipos de gripe, não são todas, alguns tipos de gripe, né? Alguns tipos de doenças mais graves, como a AIDS, né? Esses vírus, eles não sofrem a ação do álcool. Então, não adianta. Eles vivem bem sobre o álcool, tá? Então, é primeiro importante você entender pra que serve o álcool pra você usar. Então, tem gente passando álcool, tomando banho de álcool, achando que vai se proteger. Não é bem assim. Tem certos micro-organismos que são ultra-mega-resistentes ao álcool, tá? Então, o álcool tem sua ação? Tem. Para determinada classe de vírus, no caso, os envelopados. Os não envelopados, eles não sofrem a ação de álcool, tá? Graças a Deus, o coronavírus, ele é um vírus praticamente envelopado. Então, o álcool tem uma ação sobre ele. Então, o melhor, o mais importante que é o álcool é lavar as mãos, tá? Lavar as mãos, tomar banho, fazer aquela higiene bacana. É mais importante que o álcool, beleza? Então, esse vírus, né? O coronavírus, ele sofre a ação do álcool. Então, se você passa o álcool, você cria uma camada de proteção. E é isso que eu vou fazer pra falar pra vocês. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que não é bem assim a ação do álcool, não. Por exemplo, tem gente que acha, ah, vou passar o álcool na mão, que eu vou matar os vírus e as bactérias. Não é bem assim, não, pessoal, tá? Pode matar vírus e bactérias e fungos e outras coisas? Pode, claro. Mas, na maioria das vezes, o que o álcool faz? Ele repele a infiltração do vírus no seu organismo, tá? Então, ele faz uma ação protetora. Então, vem comigo que eu vou mostrar isso aqui na prática. Fiz uma montagem aqui que ficou legal. Então, tá sua mãozinha bonitinha aqui e daqui a pouco você tá lá, bonitinho, sem doença, sem nada. Chega o camarada que é o vírus, tá? Aí, o que o vírus vai fazer? Ele vai tentar, né, estar adentrando o seu organismo, né? Seja pelo ar, seja pelo status, né? Normalmente, por exemplo, quando você pega um vírus na mão e coloca no rosto, você aspira ele também, né? Então, o vírus vai tentar entrar no seu organismo. Por quê? Porque ele é um parasita e ele precisa de um hospedeiro. E o hospedeiro, meu querido, é tu. Tu que é o hospedeiro do vírus, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Quando você pega e tá sob a ação desse vírus, né? Você vem depois e sua mãozinha tá lá, não tem nada nela, você lava e passa o álcool. Aí, quando você passa o álcool, você cria uma camada protetora na superfície da sua mão. E essa camada protetora vai repelir o agente infeccioso, o parasita. Então, ela vai tentar repelir, tá bom? Não são todos os vírus, como eu disse pra vocês, mas grande parte dos vírus vão ser repelidos pela camada protetora do álcool. E aí, o que vai acontecer? Não vai conseguir penetrar no seu organismo porque você tá com uma camada protetora, tá? Eu espero que essa simples ilustração aqui dê pra mostrar como é que funcionam as coisas. Então, tem gente que pensa assim, eu vou tomar banho de álcool que o vírus não vai entrar em mim. Não é bem assim, né, pessoal? É probabilidade. Você vai diminuir, você vai aumentar a chance da sua resistência, tá bom? É bem, deixar isso bem claro aí pra vocês. Então, CP, falando agora dos álcools. É todo álcool que presta? Então, vamos lá. Fizeram um experimento, existem vários artigos sobre o álcool, tá? Eu não vou pôr todos aqui, até mesmo porque eu tenho medo de ser processado, mas vamos lá. Existem vários artigos sobre o álcool e muitos deles dizem que o álcool só tem eficiência em 70%. Nem acima, nem abaixo. CP, por que o álcool não é eficiente acima de 70%? Simples, ele evapora rápido. Você pega um álcool 80, 90, absoluto, tá? E passa na pele. Ele evapora muito rápido, não deu tempo de fazer o trabalho de desinfecção, tá? De limpeza. Então, ele evaporou e não agiu sobre o vírus, sobre a bactéria. Então, o que é que aconteceu? Você passou, ele evaporou e não deu tempo de agir. Agora, se você pega um álcool muito aguado, como diz aí a população, ele vai ficar sem ação. Ou seja, ele não tem álcool suficiente para agir. Então, ele fica fraco, né? Então, qual que é o equilíbrio? Álcool 70%, que seria esse álcool aqui, ó. 70% você pode comprar o absoluto e fazer, tá? E você pode comprar ele já 70%. Eu prefiro comprar 70%, que é muito legal. Esse álcool aqui, com toda certeza, tem ação a grandes quantidades de vírus aí. Inclusive, ele tem ação de repelir o coronavírus, tá? Então, eu ando com isso aqui direto, tá? O que que eu faço? Na academia, eu levo meu borrifador e aí eu chego lá e dou uma borrifadinha assim, ó. E pronto. Aí o álcool vai e eu limpo ali os aparelhos, né? É muito importante para vocês que vão na academia nesses tempos difíceis agora, que não tem jeito, tem que fazer ginástica, né? Você leve uma bichinha dessa aqui, que você tem a certeza que é álcool 70%, leve um paninho seu, que você sempre usa, lava e tal. Você vai lá, passa nos aparelhos, aí tem gente que fala assim, não, CP, eu só faço esteira. E daí? Se você tocou na esteira, meu querido, deu na mesma. Tem que limpar a esteira, o lugar onde você pega, tá? Limpar o painelzinho, joga o álcool lá e boas, tá? Na academia até tem álcool, mas os álcool que ele tem lá, eu não tenho certeza que é 70%. Por isso que eu levo o meu. Beleza, pessoal? Bom, aí vem a história do álcool gel. O álcool gel, esse daqui, ó, é 62%. Vixe, para filmar que vai ser osso. Esse aqui é 62%. Cadê aqui, ó? 62%, tá? Tem eficácia? Tem, não vou dizer que não tem, mas tem, tá? E esse daqui já é um álcool 65%, um pouco melhor, né? 65%, um pouco melhor. Tem eficácia também? Tem, mas o ideal é que fosse 70%. O problema do álcool gel é o seguinte. O camarada, ele vai fazer o álcool gel, o que ele faz? Ele pega um álcool 70 desse, tá vendo? Ele pega um álcool 70 aqui e põe no becker. O que é um becker? Um becker é isso aqui, ó, tá? Vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um becker. Aí ele coloca, despeja esse litro aqui e vai fazendo as misturas lá. Depois tem, se você quiser assistir na internet, tem um monte de gente que ensina a fazer álcool gel, né? Qual que é o problema? Você colocou o álcool lá e vai misturando. Ele vai evaporando. Então, ele não vai ser mais 70%. Ele vai ser menos de 70%, né? E é até difícil de provar quanto é que ele é, né? Então, o ideal é você pegar um álcool absoluto e aí você vai e faz a mistura, porque se evaporar, você tem ali uns 30% de saldo para não perder a capacidade do álcool. Então, esses álcool aqui, eu sinceramente não acredito que é 62, 65, pode ser até menos, tá? Mas por que que se usa álcool gel? Qual que é a vantagem do álcool gel? Vou explicar para vocês. Então, estava tendo um problema que era o seguinte, as pessoas estavam cheirando o álcool, né? Eu tinha essa mania, porque trabalhava no hospital e toda hora ficava passando álcool e cheirando, né? Então, eu descobri que eu tinha alergia a álcool, né? Eu espirrava toda hora e eu não entendia por quê. O álcool. Então, eu tinha alergia a álcool. Então, eu precisava só passar e não cheirar, tá? Mas o vício era demais, a vontade de cheirar, né? Então, álcool não é feito para cheirar, pessoal. Álcool é feito para passar. Inclusive, tem problemas com o cérebro, né? Para vocês que não sabem, o álcool, o cérebro, ele não gosta muito de álcool. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. E, então, a questão toda é você ficar cheirando o álcool, né? Então, para evitar isso, você cria um álcool gel, que ele tem um cheiro menor, menos arraigado e ele tem uma proteção maior. Outro problema de usar o álcool assim, nessa forma líquida, é o seguinte, ele resseca a pele, tá? É provado que ele resseca a pele. Existem casos mesmo que até feridas teve, né? Então, o álcool gel tem essa vantagem. Ele tem uma camada, né? Ali, uma camada protetora que você põe. É tipo um sabão especial que tem aqui dentro para proteger sua pele. E não resseca, ele hidrata, né? Então, a vantagem do álcool gel é isso, né? Você nota que ele é mais grosso, ó. Ele é bem mais grosso e aí ele dá uma camada que faz com que tenha uma proteção na sua pele e também o cheiro é bem fraco. Se você sentir o cheiro desse aqui, você vai no seu cérebro na hora, né? Esse aqui não, né? É bem fraquinho e... Mas também não pode cheirar não, viu, pessoal? E é bem fraquinho e tem uma camada para não ressecar a sua pele. É essa a diferença, tá? Não gosto de álcool 40%, não gosto de álcool 50% nem 60%, prefiro um álcool 70%, tá? Se você for comprar álcool gel, 70% já existe. Existem álcool gel 80%, então prefira álcool gel com uma porcentagem um pouco maior para você ter ação bacteriana, fúngica, viral, né? Então não adianta nada você comprar um álcool gel e ele ser 40%. Você passou ali e os vírus estão nadando ali, ó, e convidando os amigos para nadar naquele negócio porque não vai fazer nada de efeito ali, tá? Cara, eu espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, deixa teu like. Se você não é inscrito, se inscreve, fique com Deus e fui, queridão!